Bem, bom dia malto, hoje é dia 11 de Fevereiro, estamos aqui para fazer mais uma caçada dos torres São 7h21, 7h22, só se pode atirar às 7h30, vamos aguardar ainda aqui um pouco, ainda vou montar aqui as coisas Já vi que este olival tem aqui alguns pássaros, mas também está um pouco sujo e muito fechado das oliveiras Deve ser um pouco difícil deixar os pássaros, mas vamos lá ver como é que corre, espero que gostem do vídeo Obrigado por assistirem e até 8h25, já temos tudo arrumado, vamos aguardar com um pouco São 7h29, falta um minuto para se poder atirar Hoje está bastante vento, vai dificultar aqui a vida a gente Primeiro, está na estrada Ah, caraças, e agora? Tentar encontrar já este Está aqui, olha aqui Está aqui, olha aqui Tem meu pássaros e tenho outra venda na estrada Vamos apanhar já aqui Vamos apanhar já aqui Tem dois Ah, caralho Ah, caralho Esse aqui foi aqui, esse aqui já vem cá Psss, 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 psss Oh, psss, 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 psss E agora? A ver por não encontrar Está alto Mais um conseguimos cobrar São quatro Olha aí Mais um, são cinco Olha lá o vento, pega no pássaro Mais um, são seis Pss, pss, pss Caiu Agora não está aqui Mais um, são sete Pss, 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 pss Pss, 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 pss Vem aqui um de frente Pss, 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 pss Pss, 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 pss Pss, 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 pss Pss, 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 pss Pss, 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 pss Vem para baixo Não deu o tiro Não sei se o seu ficou Não sei se o seu ficou Certo ele ficou o segundo ainda Tá, aqui Mais um São oito Pss, 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 pss Pss, 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 pss Olha, bem falhado Pss, 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 pss Granda tiro E agora? Cai ou não cai? Olha lá o vento a pegar no pássaro Bem mal, acabei por não encontrar Boa noite Mais um, acho que são nove Mais um Tchau É quente e aqui outro bel tiro caraça na altura olha 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 a ver que sim embora mais um são 12 e foi embora grande tiro grande tiro oh uma altura doida grande tiro mais um são 13 forro outro troux outro tirão não 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 olha vai cair vai cair olha 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 foi ferido é 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 mais um acho que é 16 já não sei não acho acho que são 17 mas vou contar agora um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quinze dezesse sete conste tá largo olha aí Tiago vem cá vem cá e não caiu pss 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 ai pss São 18 É o tiro Ae, é o zunco Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Ficar sem bateria Já são 21 Bem malta, são 11h30 Já não se vê mais pássaros aqui no ar Consegui ainda abater 24 pássaros Ainda deixei uns perdidos Tchau 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 Tchau